É todo mundo contra todo mundo? Que caralho é esse cara? Pois é, é assim que é legal! Ué, 7 minutos, 7! É... Que bagulho aí é todo mundo sair na porrada e... Não, 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 não... Quando der terramoto, viu? Tem que falar pra ir rápido, Kajim, vai lá, Kajim. Fala pra organizar rápido, Kajim. Eu acho que não dá tempo, não. Dá sim, dá sim. Acho que dá, acho que dá. É cinco minutos? É um soco pra cada um, amigo. Eu sei que você me tem. Sessenta segundos, eu derrubo seis. Vai cair no meio do bagulho e vai zaralhar, mano. Depois vai ter que usar kit. Quando sair tá valendo, bora rápido. Quando sair tá valendo, eu acho que vai dar um cenário. Quando sair tá valendo, não vale derrubar. É todo mundo, Kajim, todos eles. É isso, bora, 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 bora! É a grota, porra! Eu quero quebrar a flor. Qual foi, rapaziada? Tá tendo meta aí? Tem pra caralho, tem mais feita da varião boa. Tá, é porque a tia tá perguntando... Ui, vão juntar em mim aqui, mulher. E aí, meu parça, é você mesmo que vai apanhar pra mim hoje, careca? Eu não gosto de homem careca. Sai! Se manca, girl power! Sai! Ui! Ó, não bate nele não, que ele... Ele tem cabelo, tu não tem cabelo. Ai, que... Ai, escorreguei, escorreguei! A flor! Basta na flor, basta na flor. É, tira essa mochilinha aí de flor, flor, flor. Flor, você mesmo, flor. Abre a boca, flor! Cadê? Ó! Eita! Ai, meu Deus! A flor morreu? Flor? Meu Deus! Gente! Bate no careca, não gosto de homem careca, não gosto de homem careca! Pode vir os dois que eu não gosto de homem careca, porra! Eu não gosto de homem careca! Eu já disse que eu não gosto de homem careca, caralho! Eita, eita! Fudeu, fudeu! Eu já disse... Eu não gosto de homem careca! Eu já disse... Que eu... Ai! A gente vai perder, será? Bate no Moicano Bate no Moicano Queijinho matou mais um Só falta ele, só falta ele, só falta ele Eu não gosto de Moicaners Bate, vai Queijinho Bora Queijinho, dois contra um Só um Aê, pô É a grota, caralho É o queijinho molde urso, porra É o queijinho molde urso, caralho Vamos dar um beijo, um beijo de comemoração Um beijo de comemoração Vem cá, seu gostoso Não cai não, cara Ai, nada, vida, vé Ai, queijinho, seu gostoso Queijinho, seu gostoso Que isso, cara É pra comemorar, comemorar Ai, que gostoso Gostoso, ai Ui, socorro, vou ser atropilada Ai, eu matei a flor, já tô feliz Ai, eu matei a flor Eu matei a flor Eu matei a flor Eita, meu filho homem bom Eita, dodo Mulher É, então Joga ele no chão, joga ele no chão Caralho Pode levar então, Jochora Pode, pode, pode Ah, posso eu? Tá bom, tá bom Homem bom